O legado da pecuária brasileira nos orgulha e seu futuro nos motiva. Da porteira para fora, somos protagonistas. E quando é preciso alimentar o mundo, nós nunca paramos. Nós somos a Asbram. E nutrir um rebanho de mais de 213 milhões de cabeças é nosso desejo e nossa vocação. Já somos 70% das indústrias brasileiras produtoras de suplementos para bovinos. Atuando em todo o território nacional. Incentivamos a pesquisa e a inovação. Acreditamos que suplementar é valorizar a vida e a produção. Temos orgulho de, há mais de 23 anos, caminharmos lado a lado do pecuaresta. Personagem principal do sucesso da pecuária brasileira. Seja o associado. Venha com a gente. Asbram. Experimente o poder da suplementação. Até a próxima. Sei lá. Até a próxima.